O que é? A marmita? A marmita? A marmita? A marmita? A marmita? O que é? O que é isso? É! É! A marmita! A marmita! A marmita! Esse aqui é o momento de Brasil mesmo! A marmita! A marmita! A marmita! A marmita! A marmita! A marmita! Ninguém começou! O pessoal... Para gente não se adivinaram! Já está me alvorando isso aí! Cimitel 9 Time da puga voadora é! O negócio é xingar aqui pô! A marmita com Wolverine... Doctor Dunn e Verge O time roubado Opa! Gostou dar o macete do S. Gostou o S4 no Doctodon. Esse é o Brian. Vamos ver, né? Agora que vai começar o jogo. É, que agora começou o jogo. Ó, agora. Olha lá. Um aqui, ó. Olha lá. É, precisa defender, pô. Pra quem fica teleportando pra lá e pra cá, trofando pra defesa toda hora. Olha pro voador aí, ó. É... Meu Deus! Ihhh, pegou! Um homer. Um homer. Um homer é muito safe, cara. É isso que é foda. É isso que é foda. O que? Praxe não. Que foda, ó. O cara fez, trabalhou, ficou meio hora trabalhando, sobrou um vange e acabou. Sem graça. Um a zero Marlon. Um a zero Marlon. Um a zero Vange Label. Um a zero Vange Label. Ó. Ihhh. Ihhh, cara. Tô no Marlon. Mas não adianta. Vai vir o Vange e vai ganhar o jogo. É grande merda. Vai ficar meia hora aí fazendo coma pra perder fãs. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Uau, é! Olha lá. Começou. Olha lá, tentou, hein. O que? Um a zero Vange Label. Olha lá. Ale. O que? Mostrando... Pra que veio. Aí, ó. Um a um. Que boneco. É isso aí. Tá vendo? Oooou! Ommmmmmmmmm. Eu me pego aqui, mano. Ommmmmmmm. Hidroco! Eita cojeira! Esse é o famoso reset de Boratex! É rapaz, isso aí é um... Eita! Que maluco sujo! Solte! Faca não, que mata! Faca! 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 Oh, matou! Bang! É só... Não então, isso aqui vai ser só string. As minas são string e eu vou dar um... É isso aí! É isso aí, Brian! Dois a um! Vai ser... É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Dois a um! Vai trocar de time! É isso aí! Olha o Tiff! Caralho Tiff, você é um fuleira mesmo! Vai jogar em 1 e o winner! Ó, Tiff! Pra jogar Street Fighter eu ganho a troca, cara! O campeonato de Street Fighter eu faço de fora! Vai rolar free play, tá rolando tudo aqui, mano! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Quem que quer de Street Fighter vai jogar Street Fighter também! Só não dá para o Malo! Malo trocou de time, votou o Nova, mas não pegou muito certo não! Não, não é finito não! O cara tem 3... Não, 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 pô! É bullying É bullying Ah Não, tem o Ryu também Basta nada Eita ai, olha ele ai Bem vindo Agora em mixtape de entrada E 2x2 Verde ou Label É Verde ou Label Só ganha com Verde Deixa que eu faço isso São Gabriel e Justin Gabriel e Justin Vai jogar Ai depois eu Agora em O ultimo Valeu na vida Isso É 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 Eu não sei cara, tem que ver na caixa lá É O O truque mais velho do mundo 2x2 Na verdade Na verdade é Verde ou contra Brian Porque é só o Verde Tá long check 19 pessoas menos ao vivo Aqui no FN Opa O 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